E ainda falando do consumidor, a gente já tá de olho na Semana Santa, né? Semana que todo mundo quer acertar na escolha do pescado, não é verdade? Então, olha, convidamos uma nutricionista pra ajudar a gente. Como escolher? O que a gente teve a observar no pescado? Pra saber se tá fresquinho, se tá bom mesmo? Lara, conta pra gente. Semana Santa tá logo ali, hein? A gente veio até o mercado do peixe, que fica em água de meninos, pra saber como é que faz pra comprar um produto de qualidade, gente. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado mostram que nesse período ocorre um aumento nas vendas de peixes e frutos do mar de até 30%. Quem vai falar tudo pra gente, explicar direitinho como escolher um bom peixe, é Laudia Silva, nutricionista. Bom dia. Bom dia, tudo bom, Lara? Bom dia a todos. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre as características físicas do pescado, como a gente pode estar escolhendo e manter a boa qualidade. Como é que eu faço, Laudia, pra escolher um peixe que a gente sabe que tá com a boa qualidade, não tá passado, né? Não é um produto, enfim, que deve ser evitado? É interessante observar as características físicas deste produto. Principalmente os olhos, eles devem estar brilhantes, bem salientes, ocupando todo o globo ocular. As escamas devem estar bem rentes a peles, bem aderidas e brilhosas. Outro ponto interessante é observar a musculatura. A região do abdômen do peixe deve estar bastante rígida, evitar que esteja bem amolecida. A gente vê que alguns peixes são vendidos assim, né? O peixe todo, o peixe inteiro. Já em outros lugares, a gente vê pedaços, né? O peixe é repartido e são vendidas partes. Faz alguma diferença na hora de comprar? Nessas situações que tá de faixa em postas, é interessante porque vai ser muito mais prático. Evita daquele processo da higienização em relação a tirar as víceras, as escamas. Mas deve-se considerar também que eles devem estar expostos aos gelos, pois o frio é interessante para evitar a deterioração desses micro-organismos presentes no peixe. Algumas pessoas compram peixe antes, aproveitando aí uma promoção, um desconto e deixam esse peixe congelado. E aí, Láudia, como é que deve ser esse cuidado na hora de descongelar o produto? Inicialmente deve ter esses cuidados. Se você comprar o peixe, deve ser submetido ao método de congelamento superior a 25 graus centígrifo, a menos 25 graus. Quando for preparar, de preferência, no dia anterior, tira da margem do congelador, bota na margem inferior da geladeira para esse processo de descongelamento ser lentificado, pois esse processo vai evitar que a ação do micro-organismo patogênico venha a estar deteriorando a qualidade do peixe. Então, a dica simples, tira do congelador no dia anterior, bota na margem inferior da geladeira, na parte das grades mesmo. Sempre armazenados em sacos plásticos ou vasilhas para evitar essa contaminação cruzada com outros alimentos dentro da geladeira. Além do peixe, muita gente, principalmente na Bahia, gosta de fazer também uma muqueca, com camarão, utilizando outros frutos do mar. Quem não quer escolher o peixe e quer optar pelo camarão, por outros frutos do mar, tem uma dica boa aí também para quem está em casa e já saber como escolher esse produto também de qualidade. Sim, sim. Além do peixe, aqui se encontra também. Cornos e lulas. Temos filés de camarão e eles também na sua forma íntegra. E na hora da escolha, é interessante observar se a casca do camarão está presa e se está brilhosa. Outra parte considerável também é se a cauda e a cabeça do camarão está presa ao corpo. Estando nessas condições, pode estar escolhendo e realizar o seu prato. Dicas maravilhosas. Laudia Silva é nutricionista, falando aqui pra gente como escolher frutos do mar, como escolher produtos de boa qualidade nesse período em que tem um aumento nas vendas e no consumo de 30%, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado. Volto com vocês aí no estúdio.